Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vídeo. Atacante treinado pelo Santa Catarina, converte pênalti de mais de 9 milhões de reais o atacante André Henrique, de 21 anos, atualmente no Grêmio, viveu um momento importante na noite desta quarta-feira em Porto Alegre, onde o time gaúcho conquistou a classificação para as semifinais da Copa do Brasil 2023. Leia mais Mino Atleta, que sagrou-se campeão de Marcílio Dias em 2022 e destaque de Ercílio Luz nesta temporada, converteu o último pênalti gremista contra o Bahia, e garantiu vaga na próxima fase da competição. O Grêmio venceu por 4 a 3 o Bahia, após dois empates no tempo normal em um, a uma classificação do Grêmio, arrecadou 9 milhões de reais Feliz Copa do Brasil, vendo os duelos entre Palmeiras e São Paulo e Corinthians e América Minas Gerais Luz, clube detentor dos direitos econômicos do jogador de 21 anos. André foi contratado pelo Tricolor do Rio Grande do Sul por empréstimo com opção de compra. O catarinense Série B, marcou 15 gols em 4 jogos neste domingo, pela penúltima rodada do Campeonato Inglês. O Concórdia recebeu o Caxias Rio Grande do Sul neste domingo, e também não assumiu conhecimento, o Galo do Oeste continua vivo, quatro treinadores podem ser escolhidos para a lista, dos que mais mudaram a forma de jogar futebol.